Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês Trazendo aí mais um tutorial, mais uma dica bacana aí para o seu Android galera Vou ensinar vocês hoje a como ver as suas notificações excluídas aí do seu Android galera Beleza? Vou deixar o aplicativo que nós vamos usar na descrição do vídeo, certo? Ou você pode fazer o download direto pela Play Store, beleza? Só pelo nome aí pela Play Store você consegue fazer o download ou na descrição do vídeo aí você vai ser redirecionado direto Beleza galera? Às vezes aí você está aí, você recebe suas notificações do Telegram, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp aí Algumas aqui por exemplo como eu recebi agora do WhatsApp aí, do Telegram, certo? Às vezes aí nós escorremos o dedo aí, por exemplo aqui, põe para o lado e apagou, certo galera? Apagou essa aqui também, aqui do WhatsApp aqui, às vezes nós põe aqui ó, limpar tudo, certo galera? Pronto, limpou tudo aí ó, e você acaba perdendo as suas notificações, às vezes coisas importantes, certo galera? Coisas importantes, até chegou mais mensagem aí ó, veio na barrinha aí ó, certo? Aí às vezes você apaga aí, você fala aí caramba, eu esqueci de ver a notificação ali do YouTube ou do WhatsApp E agora? Com esse aplicativo galera, ele vai, todas as suas notificações, ele vai para dentro desse aplicativo, certo? Aqui, ele vai para dentro aí, e você pode ver as notificações na hora que você quiser galera Na hora que você tiver um tempinho de responder aí Antes de nós começar, deixa aquele seu like e não esquece tá galera? Se inscreve no canal e ative o sininho e receba notificações de novos vídeos galera Muito importante o seu like aí galera, beleza? Aí você vai abrir ele aí, certo? Como já está semi-aberto aqui Ele vai pedir permissão, você vai para o permitir, certo? Você vai para o permitir aí Aí ele vai vir aqui ó Você pode permitir o acesso habilitado no outside Ele vai fazer uma varredura de todos os aplicativos que você tem aí É, no seu smartphone Aí ele vai vir para essa tela aqui Você vai pôr avançar, certo? Aí você vai pôr aqui para, você vai ligar aqui o interruptorzinho Você vai pôr permitir de novo aqui E pronto, você vai voltar aqui, certo? Você pode personalizar as opções de exibição e gravação para cada app Você vai pôr aí avançar, certo? Aqui ó, primeiro vamos aqui no geral Aqui é todos os aplicativos que você quer que o seu Android aí te notifique galera Por exemplo, Gmail, Telegram, WhatsApp, YouTube, certo? Tipo, eu vou pôr aqui app cidadão Se tiver alguma coisa, certo? E assim vai aqui galera Aí tem o seu Instagram, certo? E enfim, o seu Facebook Você põe aí os seus aplicativos que você quer receber notificações galera Pronto, feito isso É, pronto Você vai voltar aqui Aí você vai pôr aqui, deixa eu ver aqui Salvar notificações, certo? Você vai deixar do jeito que está aqui Aqui, certo? Salvar notificações Privacidade e senha Pronto galera, só isso Você vai pôr aqui voltar Certo? Aí você vai aqui ó Aqui tem as O O UAU É que todas as suas notificações Acabei de receber as notificações do SmartKit Notificações do WhatsApp NotSlave aqui Ó, do chat aqui Ele Só Só recebe notificações do chat, certo? O NIL galera As notificações novas que acabou de receber Eu acabei de receber notificações aqui Nem precisou eu Testar no meu outro celular Pra mandar pra mim mesmo O pessoal vive me mandando aí nos grupos Tudo aqui ó Esse aqui é meu celular mesmo que eu uso Então Direto Chega notificações para mim ó O NIL É a de agora O UAU É Todas as notificações que eu recebi no dia O chat Só notificações de chat Tipo o WhatsApp O Telegram Certo? Finança Não sei aí Qual que é o tipo aí de finança no caso Qual que é o aplicativo de finança SNS Também não sei Muito menos SNS talvez seja galera Aqueles notificações de É Site Certo? Que você Recebe aí Se você ativa o sininho Em sites aí Pra receber notificações de É Notícias Eu acho que ele vem pra cá No SNS Certo? E o chat Que eu falei aqui E pronto galera Não precisa mais aqui Você receber notificações Se você quiser continuar recebendo notificações aqui ó É só você ir lá Aqui ó É Não aqui Acho que aquele nem Pra falar a verdade Aquele nem ó Pode ver que eu recebi um monte de notificação Ele não aparece mais ó Só aparece agora aqui nesse aplicativo Eu pensei que você tinha a opção de É Fazer ele aparecer na barrinha lá Como tava Não Ele some ó Agora as notificações Só aqui ó Vamos ver configurações aqui ó É isso mesmo ó Você faz ali Mostrar na barra de status Certo? Todos esses que eu falei Certo? Salvar notificações aqui Salvas Notificações de todos os aplicativos E pronto galera Aqui no começo Não precisa mexer mais nada aí Agora você vai receber notificações aí Direto nesse aplicativo Beleza? Muito simples Muito fácil de usar aí Você mesmo É Faz aí De boa Certo? Espero que vocês tenham gostado mais desse É Dessa dica aí ó Tipo você tá aí Na sua cama aí De repente fala Deixa eu ver as notificações aí Pum Aperta aqui E já era aí Todas as notificações aí Aí você responde aí O pessoal aí Enfim Galera Muito top esse aplicativo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu likezinho Se inscreva no canal Ative o sininho E receba notificações De novos vídeos Um abraço galera E fui Tchau 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 Tchau